Fala aí galera, aqui é o Hiro, estamos de volta com mais um vídeo, dessa vez um vídeo diferente Trazendo aqui a unboxing do Uncharted 4 Eu já deixei meio que aberto aqui pra poder ficar mais fácil de tirar pra vocês Eu comprei na Saraiva, tá? Pra quem quiser saber, não é fazendo propaganda e nada não Até porque se for pra comprar em algum lugar, eu indicaria a Shop of the Game Que tá bem mais em conta E eu conheci a Shop of the Game esses dias, através do meu amigo Daniel E do Matarazzo também E lá tava um pouco mais em conta do que aonde eu comprei Que foi na Saraiva, obviamente, como vocês já viram Mas... Mas tirando esse assunto, vamos vir aqui iniciar a unboxing Vem os documentos, né? Obviamente, que é a nota fiscal pra você do produto Que você comprou o produto Então aqui é sempre bom guardar em caso de alguma merda, tá? Da vez o CD vem... O... O DVD vem rasgado, vem quebrado, vem alguma coisa, algum defeito, né? Pra... Pra encurtar o papo, algum defeito acontece e você tem a nota Então é sempre bom Eu vou tentar dar um embromation aqui Então eu controle o PS4 Eu tô devendo um unboxing de PS4 pro Natan Que ele me pediu pra fazer desde que eu ganhei Desde que eu comprei o PS4 E não fiz ainda Bom, eu vou tentar cortar aqui, pera lá Pronto Ele veio um lacrezinho aqui O meu demorou uns dias pra chegar em torno de... Na verdade ele foi menos do que previsto Que era pra chegar só na semana que vem Na quarta-feira Até na quarta-feira era o prazo, né? Mas chegou antes Isso foi legal Um ponto forte da Saraiva É isso daí, né? Ele tem uma certa rapidez nos... Nas entregas Acho que não é a própria Saraiva que entrega Mas o... Quem entrega pra ela Seja lá quem entrega pra ela Tem uma certa rapidez E isso é legal Até mesmo os caras que entregam Eu conversei com o cara que entrega E super gente boa Bom, então tá aqui Uncharted 4 A Tiff's End Acho que é assim que se fala Relative's End Vamos abrir ele aqui Ele vem um negocinho mostrando aqui Não sei se a câmera vai ter foco Foca! Eu tô gravando com a câmera do celular Então é uma bosta Ele não vai focar Pera lá Não, não vai focar Bom, então vamos abrir aqui Uma coisa boa já de início Pelo menos o CD Pelo menos o CD não veio solto Toda vez que eu compro algum jogo Eu dou azar do CD vir solto Isso me dá um medo Fala CD, foda-se Isso me dá um medo, cara CD aqui então Uncharted 4 Uncharted 4 Ele vem um negocinho aqui Deixa eu só ver se tem Tá, tem um código aqui Isso daqui são para o multiplayer Ok São algumas coisinhas que você ganha para o multiplayer O multiplayer Deve ter a PS Plus Para poder jogar Né? Obviamente O que você ganha aqui A roupa Uncharted Drake Fortune Essa roupa do Drake Fortune 300 pontos no Uncharted Skin Gold para armas Eu acho que é aleatório Isso daqui Tá um AK aqui Mas eu acho que é aleatório Pacote de modo Pacote de ajuda no modo multijogador Beleza Então tá aí Tem o código aqui atrás Eu não vou mostrar Obviamente Eu não sou trouxa, né? Ah, vamos deixar aqui de lado E vem uma propaganda Do No Man's Sky Que é outro jogo Que eu acho que vai ser Pica das Galáxias, né? Acho que Eu não sei se ele é só online Eu não sei como é que vai ser Muito bem Mas eu vi o trailer E gostei pra caramba E aqui outra propaganda Do Hatchet 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 Clank Clank Eu não sei o nome desse jogo Acho que é Hatchet Clank Cortou o jogo Assista o filme Tem filme, cara? Eu não sabia Já nas lojas Em cartaz Me desculpa se eu tô sendo Ignorante Por não saber que tem filme, tá? Eu não sei Eu não sei essas coisas A capa de trás dele Aqui de fundo Não sei se vai dar Pra vocês verem Eu também tô com uma puta Preguiça de tirar Vou resumir aqui Tem uma parada Uma advertência Sobre alguém Sobre pessoas Que tem epilepsia Convulsões Que podem vir a ter Pra quem tiver isso daí Joga apenas Com o consentimento Do médico Ou seja Você chega no médico Pergunta Posso jogar Far Cry? Posso jogar Uncharted 4? Não Você não pode Vai tomar no teu cu Eu vou jogar É basicamente Isso que acontece Né? Bom O jogo tá dublado E legendado Em português Isso é uma coisa linda Né? Da Naughty Dog Vem fazendo todo um trabalho Em português E a dublagem Cara É excelente Nota 10 Ok Então ele fala aqui Dublado Legenda em português Espanhol Francês E inglês Né? Pra quem curte Jogar Com as legendas Em português E o áudio Em inglês Creio Eu queria pra fazer isso Pelo menos No PC Geralmente tem essa opção Né? Bom Então foi isso Eu queria mais mostrar E mostrar também Os jogos Já que eu tava devendo A unboxing E mostrar alguns jogos Que eu tenho até agora Não tenho muita coisa Porque eu comprei O Playstation Faz pouco tempo Então não tenho Muita coisa ainda Então vamos lá Rapidinho Que a bateria Do celular Não deve estar Muito das boas Então vamos lá Enfim Não sei condição Certo? Não vamos ficar mostrando Por dentro não Need for Speed The Last of Us Eu vou Eu comprei Recentemente Esse jogo Então eu vou Continuar a série No canal Relaxa Certo? Uncharted Drake's Collection Né? A Nathan Drake Collection Eu já comprei ele Exatamente Pra poder Pra poder jogar O Uncharted 4 E ir preparado Em termos de história Conhecer os personagens E tudo mais Já que eu não tive Um PS3 E God of War 3 E masterizado Bom Então é isso Até o vídeo Do Uncharted Que vai sair Provavelmente Até sexta-feira Deve estar aí no ar Já a primeira parte Beleza? Um grande abraço Valeu Falou Fui Um grande abraço Um grande abraço